Então tem muito que você já me conhece, eu acho que é a sexta vez que sou candidato à presidência do esporte, eu fui e vi quando eu comprou o pré-anunciado, que eu também sou inocente, e todas as lideranças, eu fiquei muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo muito muito, mas ainda imbuído de uma responsabilidade muito grande, que é dar continuidade à exitosa do trabalho que o Gustavo fez na frente do esporte, onde tem resultado extremamente positivo nesse campo administrativo, no campo financeiro. Acho que a principal posição nossa nesse novo bienio agora é a gente não aumentar o passivo do esporte, assim como fez Gustavo e sua equipe. Passamos dois anos, tá certo? Só amortizando o passivo e ainda fizemos belos contratos, contratos publicitários, onde dá ao esporte uma certa tranquilidade, um certo orçamento para seguir esses dois anos. Eu tive a honra também de Martorelli aqui nos acompanhar agora nessa parte executiva aqui, com o meu vice-presidente, que muito me honra, Gustavo, presidente do conselho, e Zé Moura, vice-presidente do conselho. Mas o que eu estava dizendo aqui? A grande verdade é que a gente tem um projeto muito grande, que é o projeto da Arena, é um projeto que vai efetivamente tornar o esporte como uma receita perene depois de concluído esse projeto e a gente não poderia deixar de jeito nenhum que o esporte fosse dirigido ou algum aventureiro viesse para mim. Então, esse sacrifício nós estamos fazendo, tá certo? Em prol do esporte. Eu tenho a absoluta convicção de que, embora sem grandes comprometimentos de formar um super time, não podemos prometer isso. Nós temos nossas limitações financeiras com relação aos grandes clubes do Sudeste, mas vamos brigar também para que esses contratos publicitários melhorem. Vamos também ter contato com nossos pós-irmãos nordestinos para que modifique esse status no Brasil inteiro, para que haja pelo menos um certo equilíbrio entre os clubes daqui e os clubes do Sudeste. Então, é com grande prazer que volto aqui a vocês, mais uma vez com a presidência, e eu queria também que meu companheiro aqui, João Humberto Bartorelli, transmitisse a vocês também um sentimento que vai fazer também essa bíblia executiva hoje no esporte.